Já estamos com o Tiago Manuel Rego, que nos veio falar da campanha Vive a Democracia. Bem-vindo, Tiago, antes de mais aqui ao Curto Circuito. Obrigado, antes de mais pela oportunidade de ficar também a falar de uma campanha que a nós nos distante, mas que certamente também... Mas nós também, nós somos jovens. Sim, sim, o objetivo é mesmo esse, é que todos nós jovens fiquemos parte da campanha. Exatamente. Olha, tu és Presidente da Federação Nacional das Associações de Jovens e estás aqui hoje para falar sobre precisamente esta campanha, Viva a Democracia, que consiste verdadeiramente em quê? No fundo ela está muito associada agora ao período que estamos a viver de eleições legislativas e, portanto, no fundo é um mote para os jovens, para aquilo que são estas jovens gerações, viver a democracia, experimentar e nada mais do que lançar o repto de que ainda não percebeste a ideia. Ou seja, nós estamos num sistema democrático, existem partidos, vão a eleições e, portanto, é um dever e, digamos, também uma responsabilidade nossa e, neste caso, um direito, poder ir votar e, portanto, é isso que nós queremos, no fundo, é chamar a atenção para os jovens, que não custa nada, é ir lá, votar, obviamente, conscientemente. Portanto, a campanha tem muito esta ideia de combater a abstenção jovem, mas também dar literacia política aos jovens, ou seja, tentar esmiuçar um bocadinho aquilo que é que são os diferentes partidos, o que é que eles defendem, afinal, no meio disto tudo para a nossa geração. Ou seja, é muito esta a ideia da campanha. Mas é uma campanha também de, gostavas a dizer, para ajudar a combater a abstenção. A abstenção nos outros anos foi um bocado dramática. Tem sido. Exato, nos jovens, sobretudo. Tem sido a grande protagonista, muitas das vezes, nas noites eleitorais, eu acho que, infelizmente, a vitoriosa é a abstenção e não pode ser assim. Ou seja, portanto, temos tido a abstenção jovem em Portugal, nas últimas eleições presidenciais, por exemplo, foi de 48% a 55%. Ou seja, a Fundação Francisco Manuel Santos disse-nos há pouco tempo que 14% dos jovens nunca votou. Portanto, acho que há aqui alguma situação que está a passar. Qual é que tu acha que é a maior causa por detrás deste nível de abstenção? Eu acho que, acima de tudo, faltou aqui, a determinada altura, àqueles que fundaram a democracia, àqueles que fundaram os partidos políticos, explicar aos jovens o que é que é a esquerda, o que é que é a direita, porque é que existem estes partidos todos, ou seja, há tal literacia política. E é por isso que eu digo, muitas das vezes, a nossa geração é uma geração de causas e menos de ideologias, porque, de facto, é muito fácil para nós, jovens. Faz muito sentido, sim, sim. Dizemos que somos ambientalistas, dizemos que somos pela causa animal, ou dizemos que somos a favor dos direitos humanos, acredito que todos sejamos, mas defendê-lo de forma aguerrida, do que dizer que somos de esquerda ou de direita. Isso, para nós, não é tão inato, não é tão imediato dizer que somos mais por partido, mais à esquerda, ou que somos por um partido mais ao centro. E, de facto, acho que falta, muitas das vezes, esta explicação para que os jovens poderem ter uma participação mais ativa. E, sobretudo, também saber como é que podem participar na vida política. Ou seja, existe uma assembleia, existem juntas-fregueses, existem assembleias municipais, municípios, e qual é o papel deles? Onde é que eles podem ir para dizer que lhes faz falta isto ou que lhes faz falta aquilo? Porque também é para isso que a política... Claro, mas cada vez as pessoas agora usam muitas redes sociais para falar sobre isso e para mudar o mundo. Como é que tu achas que as pessoas podem sair das redes sociais e tentar mudar o mundo através de uma participação política, talvez? Como é que achas que isso pode acontecer? Eu acho que as redes sociais são ótimas para nós expressarmos ideias, associarmos, até muitas vezes conhecer as causas que estão por aí, ou seja, aquilo que são os movimentos que aí estão, e acho que, acima de tudo, devem servir para mobilizar. Mas depois não nos podemos esquecer que há coisas que têm de ser bem presenciais. O voto não dá para ir ao Facebook e descarregar. Não, nós temos de ir a uma urna e colocar. E aquilo não é assim tão transcendente quanto isso. E da mesma forma que também ir a uma assembleia, ou ir a um manifesto, ou uma manifestação, por exemplo, é um ato de participação, assim como nós vemos também que as redes sociais também podem ser consideradas. O ciberativismo que hoje em dia temos também é uma forma de participar, só que ainda temos de perceber se essa forma de participar realmente tem implicações nas decisões dos políticos. E para já ainda não é assim tão claro se quando nós nos passamos no meio do Facebook e dizemos que alguma coisa está no Facebook, ou Instagram, ou Twitter, ou o que for, nas redes sociais, será que isso tem algum efeito depois em quem está na Assembleia da República para tomar decisões nesse sentido? Eu digo sempre que tem de haver uma aproximação também dos políticos a estas novas formas de participar dos jovens e depois também uma predisposição dos jovens para, de certa forma, abraçar aquilo que são causas e defendê-las de forma acerma. E eu acho que para isso a nossa geração está disponível. É preciso também as oportunidades. Tu não aches que a educação que os jovens recebem em casa não está muito associada também a este grau de abstenção que nós temos hoje em dia? Sim, a verdade é que a abstenção tem mar naquilo que possa ser a geração jovem, mas também há estudos que demonstram que, por vezes, nem somos nós os que mais nos abstemos. Até são outras faixas da sociedade, ou seja, os tais, quase 50% que nós vamos tendo de abstenção, não é, obviamente, a população jovem. Nós somos ainda 20% da população, portanto tem de haver aqui muitos mais também que se alheiam disso. e não há dúvida nenhuma. Ou seja, esta cristalização do acto de voltar, ou seja, de nós, de geração em geração, irmos nos aliando, deve-nos preocupar a todos e, acima de tudo, deve-nos preocupar a nós, jovens, porque nós somos uma geração que está a viver um momento que não é propriamente muito feliz, ou seja, nós temos uma dificuldade enorme em emancipar, em sair da casa dos pais, em arranjar um emprego que seja remunerado face às nossas co-eticações e, de facto, nós temos de reivindicar isso. Ou seja, acima de tudo, que nos sejam realizadas medidas e concretizadas medidas que nos ajudem a ter uma qualidade de vida, pelo menos igual à dos nossos pais, ou melhor, eu diria melhor, porque é sempre aquilo que a sociedade espera, é uma sociedade evolutiva que vai criando cada vez melhores funções. Nós evoluímos em essas coisas, portanto, nesta trama podíamos evoluir. E onde é que vocês entram aqui? Como é que vocês acham que vão conseguir combater esta prestenção ou convencer, se calhar, os jovens a ir votar no dia 30 de janeiro? Nós, com esta campanha, que no fundo também envolve aqui o Instituto Português de Desporto da Juventude, a Associação Nacional de Assembleias Municipais, procuramos aqui, e, obviamente, a Federação Nacional de Associações Unidas, procuramos aqui criar conteúdo, obviamente, também muito online, porque a campanha, infelizmente, também faça o momento que vivemos, também não pode ser muito presencial, mas ir ao encontro também dos jovens através de conteúdo online, conteúdo esse que explique em que é que eles estão a votar, para que é que é importante a participação deles nestas eleições, e depois também que demonstre informações úteis, tais como, por exemplo, nós vamos ter já todos aqueles que quiserem, a partir do dia 16 até ao dia 20, inscrever-se para ter o voto antecipado para, no dia 23, ou seja, uma semana antes do dia 30, que é o dia das eleições, fazerem um voto antecipado, podem o fazer, é só se inscrever numa plataforma muito simples, que está espalhada pelas redes sociais, e podemos, se não quisermos estar com aquelas filas às vezes que têm, ou então porque naquele dia não podemos, qualquer jovem, não é preciso uma justificação de maior, pode votar antecipadamente, por exemplo, já no dia 23. Ah, eu já não quero precisar de uma justificação de vez. Não, nenhuma. Muita gente não sabia desta. Basta ir à plataforma, inscreverem-se, e não precisam de porque naquele dia vão estar fora do país. Não, não há... Podes simplesmente inscrever-te e... Exatamente. E evitar às vezes umas filas maiores em algumas mesas de voto, com a vantagem de podermos escolher o município, digamos, ou a mesa de voto do município onde queremos, imaginemos que... Não é preciso ir à zona de residência. Exatamente, sim. Por exemplo, para os jovens que estão a estudar, etc., isso acaba por ser uma coisa muito fixe porque garante-nos que nós não temos obstáculos para poder ir votar, porque acima de tudo também é isso. Nós pedimos uma democracia participativa, mas também não podemos causar muitos entraves àqueles que queiram participar porque estão deslocados ou porque têm naquele fim de semana que estão com um projeto Y, X, U, Z, mas ter essa possibilidade. Portanto, nós vamos ter nas redes sociais, obviamente, a fazer esse trabalho. Vamos já na... E, de certa forma, entretanto, neste processo já realizamos também um fórum, um fórum de Portugal para jovens, que aqui procurou, acima de tudo, criar um espaço de discussão daquilo que são as principais medidas que os partidos políticos fazem para a nossa geração. Ok. Era isso que eu te ia perguntar. Vão estar presentes jovens deputados de todos os partidos? Exatamente. Nós temos representantes de todos os partidos que estão com assento na Assembleia da República. Ainda são alguns. São oito que vão lá estar, de certa forma, ou melhor, que estiveram a partilhar aquilo que foram as suas ideias, as suas propostas para os jovens, porque nós temos visto muito debates. E o que faltam nestas eleições foram debates, felizmente ou não, mas o que falta nestas eleições, e se eu tenho a certeza absoluta, é medidas para os jovens. Nós temos visto poucas líderes políticos a dizer que os jovens são uma prioridade e o que é que vão fazer afinal para os jovens. E, no fundo, neste fórum nós quisemos perceber isso, quisemos perceber quais são as principais linhas de cada partido político, lá está, para que depois o jovem, quando for votar, tenha consciência de que se lhe agrada mais aquele projeto que defende isto ou o outro que defende exatamente outra coisa diferente. O importante é que na altura de voto nós sejamos conscientes que estamos, de certa forma, a eleger um representante que vai ou não defender aquelas causas, acreditamos nós, que vai defender as causas que faz sentido para a nossa vida. Portanto, foi muito nesse sentido que reunimos estes representantes, apresentamos também propostas, porque a Federação Nacional de Ações Unidas também tem um papel de auscultação da malta jovem, de perceber o que é que, afinal, nós queremos, porque há uma coisa que é indiscutível, nós temos ideias, e disso ninguém nos pode negar O que é que tu achas que são as maiores preocupações de nós jovens hoje em dia? Começar logo políticas de habitação. Sem dúvida. Até aos 30 anos, dizem a média europeia, dizem os estudos europeus, estamos na casa dos pais quando a média europeia é de 26 anos. Por exemplo, na Suécia, saem aos 17, quer dizer, portanto, nós temos aqui uma dificuldade em conseguir sair da casa dos pais e isso significa também uma independência que todos nós queremos, de certa forma, para a nossa vida futura. Mas também o emprego. Nós estamos sempre com salários baixos, com uma taxa de desemprego quatro vezes superior à nacional e, portanto, nós aqui também queremos que os jovens, naquilo que seja o acesso ao mercado de trabalho, por exemplo, nós tenhamos reconhecido aquilo que seja a nossa experiência associativa, de voluntariado, as nossas competências sociais e as nossas soft skills, porque há uma coisa que nós não temos e que nos pedem sempre que é a experiência profissional. Parece que tens pelo que és da faculdade e quer em que tenhas. Exato, isto é ridículo. Portanto, nós temos de valorizar outras coisas que a nossa geração tem e esta participação cívica e ativa a nossa geração tem. Envolvemos-nos em associações, envolvemos-nos em campanhas de voluntariado e isso tem de ser valorizado. Não é só chegar e dizer tens experiência profissional e então eu acabei de ser um recém licenciado. Como é que é possível nós termos? E não ter condições adequadas. Mas tu, Tiago, como é que foste parar à política ou este interesse enquanto jovem? Como é que pensaste não, vou-me interessar por isto? Acima de tudo foi um bichinho que foi crescendo e eu fui presidente da Associação de Estudantes. Na altura... Começa sempre assim. De faculdade? Não, não foi de faculdade, foi no ensino secundário nesse caso. Ou seja, e na altura foi um projeto entre amigos, ou seja, criamos um baile de sinalistas, criamos um jornal de parede, criamos uma rádio da escola que não tínhamos e pronto, e fomos à luta com o projeto. Felizmente foi... E às vezes quando dizem que os jovens não participam, eu na altura concluí contra cinco listas. Ou seja, portanto, é uma fartura de listas e neste momento eu digo que quando os jovens veem causas mobilizadoras e aglutinadoras, eles participam. Por vezes os políticos é que não nos dão. Não nos dão causas para nós agarrarmos e depois dizermos epá, olha, está ali um assunto que eu identifico e portanto vou também batalhar por ele. Portanto, começou aí e depois daí até uma associação juvenil da minha comunidade, depois eu sou de Viena do Castelo, portanto depois fui para a Federação Distrital de Associações Juvenis e mais tarde acabo de chegar à Federação Nacional. Eu diria que foi um processo muito pouco planeado, muito pouco estruturado, mas as oportunidades foram acontecendo e depois lá está, a vontade de participar é uma coisa que depois também ficou cá dentro e portanto houve sempre esta ambição de poder ser parte de um projeto social. Tiago, e agora queria uma opinião um bocadinho pessoal, não é? Quem é que para ti é o candidato, agora que as eleições se estão a aproximar, quem é que é o candidato que se preocupa mais com os jovens? Não aquele que vai vencer, nem o que vais votar, porque o voto é pessoal e transmissiva, portanto, mas qual é que tu achas que é o candidato que se preocupa mais com estas políticas jovens para albergar novas ideias e predisposto a isso também, porque é importante? Eu digo um bocadinho aquilo que já disse no início, nós temos assistido a uma falta de iniciativa de propostas para os jovens, nós vemos algumas identificar muitas vezes as falhas, o perfil da juventude está traçado, mas temos visto ideias pouco consistentes, pouco claras, portanto, eu não consigo, obviamente que eu vejo os dois principais partidos, o PS e o PSD, já com iniciativas para a juventude, mas também vemos outros pequenos partidos com menos expressão eleitoral que também acabam por ter ideias, mas acima de tudo ainda falta que todos os partidos reconheçam que a emancipação condigna da minha geração, da nossa geração, tem de ser um desígnio nacional, temos de ter de uma vez por todas uma política para a natalidade, Portugal perdeu 2% nos últimos censos, numa década, quer dizer, e ninguém acha que isto está relacionado... Mas vou trabalhar para isso, estou representando a Portugal agora. Não, Maria já está, é um excelente contributo, o influenciamento ainda não, não sei o Luís, saibas também não, porque eu saiba... Exato, isso é importante, mas eu também não, que saiba também não, mas de facto é importante também nós percebemos que há aqui uma lacuna que é nós não termos as ferramentas necessárias para atingir outras fases da vida, portanto eu não consigo identificar de uma forma objetiva, também sem ser um pouco tendencioso, porque pés embora, ou seja, aquilo que, e a própria Federação Nacional das Associações Unidas é uma estrutura partidária, portanto tem esta postura de também não se vincar a nenhum projeto mais à esquerda, mais ao centro ou mais à direita e portanto nós procuramos acima de tudo é que todos, porque nós queremos que todos mesmo façam da juventude uma prioridade e acima de tudo nós também não queremos tudo para a juventude, nós queremos um equilíbrio, queremos aqui um equilíbrio intergeracional, ou seja, queremos que de certa forma as gerações que vivem cá há mais tempo também se preocupem com a nossa para que no fundo nós não sejamos jovens com muitos sonhos e muitas ideias para o mundo, mas que nunca tivemos uma oportunidade para as realizar. Portanto, basicamente é muito neste sentido que a Federação Nacional tem agido junto dos partidos políticos, tem ido à Assembleia da República chatear-lhes a cabeça permanentemente sempre que nós vemos que as coisas não estão a andar e depois, claro, nós queremos também que neste projeto para os jovens também caibam, por exemplo, ainda há pouco tempo há uma política que nós defendemos que é naquilo que são na habitação, naquilo que são os edifícios, o licenciamento de edifícios que haja uma parte desse, uma percentagem desse imóvel que seja destinado a venda a preços controlados para jovens famílias e nós sabemos que isto é uma medida que não é assim propriamente fácil de fazer, mas a ideia é que nós consigamos ter acesso à habitação, pelo menos no Porto e em Lisboa, é um desafio, não é? e no resto do país também não é muito diferente. E mais informações, tu vais ter certeza onde é que as pessoas podem encontrar só para fechar Viva a Democracia? Nós temos nas plataformas, nas redes sociais da Federação Nacional de Associações Juvenis, do Instituto Português de Porto de Juventude e da Associação Nacional de Assembleias Municipais e, de facto, aí encontram tudo aquilo que é a explicação do que é este acto eleitoral e depois informações úteis e também, obviamente, aquilo que são as causas que nos movem. Sim, sim, sem dúvida. Agora, última pergunta, Tiago. É possível um dia vermos Tiago Manuel Rey como Primeiro-Ministro ou não? Nunca digo nunca e, portanto, é que me digo, se o meu percurso até agora foi pouco planeado, eu daqui para a frente também o destino... O destino dirá. Exatamente. Nunca te esqueças de nós. Não, claro que não. Então foi aqui um momento sem dúvida que marcará este meu percurso. E o resto da tua carreira. Muito obrigada, Tiago. Foi um prazer ter-te aqui. Muito obrigado. Obrigado a nós pela oportunidade e bom programa. Obrigada.